Vem comigo aprender essa receita de cuscuz de frigideira que é uma delícia e um excelente café da manhã para quem está em processo de emagrecimento. Você vai precisar de 3 colheres de sopa de flocão de milho, um pouquinho de água só para hidratar o flocão e assim que estiver molhadinho, você vai acrescentar 1 ovo, 1 pitada de sal, 1 colher de sopa de requeijão, mas nesse caso eu estou usando cheddar porque eu não tinha requeijão, tá? Aí você mistura tudo até ficar uma massinha bem homogênea. Assim que estiver misturado, você leva para uma frigideira já untada, aguarda dourar os dois ladinhos e assim que estiver dourado, você acrescenta 1 fatia de queijo ou mozzarela.